Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cris Santana, sejam muitíssimo bem-vindos ao meu canal. Mas antes, eu já o convido a se inscrever no canal, deixar o seu like, fazer parte da nossa família e seguir juntos aí nessa caminhada, nessa jornada, nesse destino, que hoje será a Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia. Vem comigo! A Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia foi mandada construir por Tomé de Souza logo após sua chegada na Bahia, em 29 de março de 1549. A imagem de Nossa Senhora da Conceição foi retirada da nau-capitânia do governador, também dedicada à Nossa Senhora da Conceição. Em 1623, foi criada a paróquia de Nossa Senhora da Conceição da Praia, a segunda da cidade do Salvador. Nessa época, houve uma ampliação do templo. Parte desse templo ainda existe no interior da atual igreja. A construção do templo atual foi iniciada em 1736. Tem grande mérito arquitetônico, abriga imenso patrimônio artístico, em especial a pintura do teto, em estilo ilusionista de José Joaquim da Rocha. A imagem de Nossa Senhora da Conceição é do artista Domingos Pereira Baião. O belo retábulo do altar Mor é de João Moreira do Espírito Santo, de 1765 a 1773. Em 1946, a igreja foi elevada à categoria de Basílica Menor. Nossa Senhora da Conceição é a padroeira da Bahia. Está sepultada também nessa igreja a primeira santa brasileira, Irmã Dulce. Da igreja Basílica de Nossa Senhora da Conceição da Praia, partem os cortejos, comitivas, balaios de oferendas encaminhadas até a Igreja do Bonfim. Obrigado. Obrigado.